Bom, é uma reflexão breve, se encontra no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 31 em diante, Jesus de Nazaré está cumprindo o seu ministério terreno e andando ali com os seus discípulos, andando ali com os judeus, ele diz assim, versículo 31 em diante, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre, 35, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, bem sei que sóis descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós, o que também vistes junto de vosso pai, responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão, Jesus disse-lhe, se fosses filho de Abraão, farieis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso, vós fazeis as obras de vosso pai, e disseram-lhe pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus, disse-lhe pois Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra? Olha que interessante, amados, então Jesus estava discursando ali entre os discípulos, e Jesus falou para aqueles que criam nele, Jesus falou para aqueles que criam nele, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão conhecer essa verdade, e essa verdade que é a minha palavra, vai libertar vocês, mas o problema é que havia alguns ali entre os judeus, que começaram a indagar, olha, nós não somos filhos de prostituição, nós temos um pai que é Abraão, então eles não estavam recebendo a palavra de Jesus, e o que era que Jesus estava propondo, uma libertação por intermédio da sua palavra, se vocês permanecerem nas minhas palavras, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão conhecer a verdade, vocês vão ser libertos, eles disseram não, nós não somos filhos de prostituição, nós temos um pai que é Abraão, Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, Abraão por certo não tentaria me matar, vocês estão tentando me matar, e vocês estão se justificando, dizendo que são filhos de Abraão, vocês estão se justificando, dizendo que não são filhos de prostituição, mas no entanto vocês estão querendo me matar, porque eu estou falando, eu estou dando uma mensagem que vai promover liberdade para vocês, eu estou dando uma mensagem, uma palavra que vai, sabe, quebrar as cadeias, que vai quebrar as algemas, que vai deixar vocês livres, vai deixar vocês libertos, eles disseram não, nós temos um pai, e o nosso pai é Abraão, versículo 33, e responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres, então eles disseram, nós somos servos de Abraão, somos descendentes, melhor dizendo de Abraão, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém, então você vai nos libertar de que? Era isso que os judeus estavam perguntando, do que é que você vai nos libertar? Eu não sou servo, eu não sou escravo, e aí amado, é onde nós encontramos na mente do povo de Deus, muitas altivez, muitos sofismas, as pessoas estão, sabe, escravizadas de si mesmo, dos seus conceitos, dos seus achismos, das suas verdades, e quando Jesus vem com a sua palavra, propondo uma genuína libertação, por intermédio da revelação, do evangelho, daquilo que ele consumou no Calvário, daquilo que ele realizou na cruz, as pessoas dizem, uai, mas você está pregando isso agora? Mas eu já sou livre, eu não sou servo de ninguém, eu não sou escravo de ninguém, e se você vai dar uma palavra dessa para um denominado crente, um religioso, ele vai dizer, ah, vai pregar para outro, irmão, eu já sou evangélico, eu já sou livre há 30, 40 anos, era basicamente o que esses judeus estavam questionando Jesus, Jesus estava dizendo, eu tenho uma palavra para libertar vocês, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão conhecer esta verdade, e esta verdade vai libertar vocês, eles não, nós somos descendentes de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca servimos a ninguém, nós não somos escravo de ninguém, o Senhor, você, vai nos libertar de quê? E hoje nós ministramos a palavra da graça, a palavra do Cristo ressuscitado, que traz esta libertação, libertação de quê hoje? libertação do ponto de vista dos rundimentos das obras mortas, a palavra do Cristo ressuscitado vai promover esta libertação na tua mente, você vai passar por uma metanoia, por uma renovação, você vai passar a andar em novidade de vida, pelo novo e vivo caminho que Cristo consagrou pelo seu véu, isto é, pela sua carne, quando foi dada no Calvário, então nós vamos pregar esta mensagem hoje do Cristo ressurreto, daquele que consumou a obra maravilhosa e perfeita no Calvário, e quando nós vamos falar desta mensagem, os religiosos vêm para cima, mas vêm com muita violência, com muita força e dizendo, eu já sou livre, eu já sou da denominação A, da denominação B, os meus pais nasceram em berço evangélico, eu sou filho de pastor, eu cuido de igreja, eu sou pastor-presidente e você hoje, irmão, você vai trazer esta mensagem para que eu venha conhecer Jesus, para ser liberto, liberto de que? Eu já sou evangélico, porque as pessoas estão defendendo, não é o evangelho, as pessoas estão defendendo, não é a mensagem de Cristo, as pessoas estão defendendo a sua placa denomicional, a sua instituição religiosa, e é esse conceito amado que o evangelho quebra na mente dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus estão defendendo os seus títulos eclesiásticos, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou padre, eu sou presbítero, eu sou bispo, não meu amado, você tem que ser liberto de tudo isso e passar a entender que você é um filho amado de Deus, que Ele te aperfeiçoou com um único sacrifício, que Ele consumou uma obra maravilhosa, que nós não estamos mais debaixo dos rudimentos de obra mortas, nós não estamos aqui para pagar o preço para ser alguma coisa, nós estamos vivendo aquilo que Cristo fez por nós, nós estamos vivendo aquilo que Cristo consumou por nós, nós estamos nele perfeito, abençoado com todas as sortes de bênçãos, salvos pela graça, nós estamos agora no novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, você não foi chamado nesse novo pacto, nessa nova aliança, mediante o sacrifício de Cristo, para viver debaixo das manipulações dos homens, onde o homem tem que colocar a mão na tua cabeça para te abençoar, onde você tem que levar uma garrafinha d'água orada para a sua casa, onde você, sabe, tem que levar uma flor, uma rosa, um lenço, nós sempre temos falado sobre essas coisas, amado, mas é necessário bater nessa tecla para que os filhos de Deus de fato venham conhecer a verdade e esta verdade venha libertar muitos que se encontram escravizados, sabe, amado, nessa liturgia religiosa, nesse secretismo religioso, sabe, dependendo desses amuletos da sorte, onde se o homem não derramar um pouquinho de óleo ele não se sente ungido, onde se o homem não impor as mãos, onde se a pessoa não passar pelo rito do batismo nas águas, ela não se sente salvo, onde se ela não subir o monte, ela não se sente digno de adorar a Deus, onde ela não se vê com o espírito em si, ela tem que buscar o espírito em algum lugar, como se o espírito estivesse vagando por aí, então essas pessoas precisam conhecer Jesus, essas pessoas precisam conhecer, sabe, a verdade de fato que há em Cristo Jesus para serem livres, não mais agora do mundo, como eles falam, não mais agora da cachaça, não mais agora das drogas, sim, porque o evangelho também produz esta libertação desses vícios carnais, porque o evangelho, ele nos educa, ele sara os nossos sentimentos, ele sara a nossa alma, mas eu estou falando aqui de algo mais profundo, algo que envolve a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento na vertical com Deus, então muitas pessoas estão presas a dogmas de homens, na dependência, sabe, de ritos, na dependência de oblações, de obras mortas, essas pessoas precisam conhecer esta verdade, Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, e isso Jesus lá no seu ministério terreno falando para os judeus, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês, mas eles diziam não, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém, quantas pessoas amadas são escravos de um sistema religioso faz junto, quantas pessoas amadas são escravizadas nas manipulações das possessões demoníacas, o interessante amada é que você não vê um rico processo de supostos demônios, você raramente, muito dificilmente vai ver uma pessoa, sabe, intelectual, uma pessoa que estuda, uma pessoa que sempre procura informação, uma pessoa inteirada, uma pessoa desenvolvida, sabe, mentalmente, socialmente, você não vai ver essas pessoas sendo possuídas por supostos demônios, você não vê um branco, rico, empresário sendo possuído por demônios, agora você vê geralmente preto, pobre e analfabetos, ou pessoas que tem problemas, sabe, com drogas, com bebida alcoólica, que vão nessas chamadas igrejas e esses chamados pseudos pastores invocam tanto nome de demônio que eles inventam, parece que eles tem um cartório, sabe, de demônio, e eles começam a invocar essas entidades, esses nomes, esses ídolos, sabe, e aí essa pessoa se manifesta, essas pessoas falam com uma tonalidade de voz diferente, eu já vi tudo isso, amado, e eu acreditava nisso, isso é uma manipulação, isso são palavras sugestivas, sabe, isso são palavras de efeito, isso é psicologia, isso é palavra lançada na mente daqueles, aqueles que não têm, sabe, a sua mentalidade desenvolvida, não precisa nem ser um espiritual, um religioso, mas muitos aí fora, fora do âmbito religioso, muitas pessoas não se manifestam, por quê? Porque quem se manifesta são essas pessoas que vêm de cultura evangélica, de igrejas pentecostais, onde há esses ambientes propícios para essas pseudas manifestações demoníacas, que na verdade, amado, são frutos de uma mente, sabe, fragmentada, de uma mente fragilizada, problemas psíquicos, problemas emocionais, problemas de depressão, problemas de, sabe, de traição de casamento, de problema familiar, problema de trabalho, problema de conjugal, então essas pessoas geralmente se manifestam quando estão vivendo nesses ambientes. conheça a verdade, a verdade vai te libertar. Interessante que o imperador lá da Coreia do Norte, cadê o religioso, cadê o exorcista, cadê os exorcistas de plantão, não dizem que o imperador da Coreia, o ditador, melhor dizendo da Coreia do Norte, ele está possuído de demônios, ninguém dizia que Adolf Hitler estava possuído de demônios quando eliminou milhões de judeus, ninguém dizia, mas ninguém, ninguém nunca falou que Hernán Cortés, quando assassinou milhões de pessoas, estavam possuídos por demônios, então ninguém dizia que esses grandes homens que viveram na terra, que fizeram genocídios, que mataram pessoas, que destruíram nações, ninguém dizia que essas pessoas estavam possuídas, que estavam endemoniadas. Agora, pega um pobre, pega uma analfabeta, pega uma pessoa que tem problemas psíquicos ou problemas emocionais, envolve em um ambiente, traz para um ambiente para que haja uma manipulação naquela mente e começa a dizer que é demônio, e aí dá nome, né? É o Preto Velho, é a Maria Padilha, é isso e aquilo, é o Tranca Rua, não é nada, irmão, frutos da imaginação, uma cultura religiosa, sabe, algo que já está impregnado em suas mentes e as pessoas usam, eu digo que isso é uma covardia, amado, eu já fiz isso na minha, quando eu era menino, me arrependo de ter feito isso, mas graças a Deus eu conheci a verdade, a verdade me libertou, porque nós desafiamos, cadê que no nosso meio chega alguém e se manifesta? Não chega, não chega porque nós não damos vazão a isso, amado, agora você vai em um ambiente propício, onde as pessoas trabalham com isso, a pessoa pode não ter nada, de repente, por causa da oratória, por causa do ambiente que envolve aquela pessoa, a mente da pessoa é tomada, sabe, por um emocionalismo, as pessoas são levadas a um sentimento, uma emoção extrema e começa assim, amado, se manifesta, a carne, a natureza humana, a mente fraca, começa a se manifestar de redes formas, amado, estou dizendo que você, você crê no que você quiser, meu amado, mas a verdade liberta e graças a Deus, o povo da graça de Deus foi liberta desse sistema mentiroso, adúltero, que nós vivíamos, e eles diziam, não, nós não somos escravos de ninguém, nós temos por pai Abraão, Jesus disse, se vocês tivessem por descendentes, se vocês fossem descendentes de Abraão, se o pai de vocês fosse Abraão, vocês não procuravam me matar, vocês não são descendentes de Abraão, porque a minha palavra não penetra em vocês, porque a minha palavra não enraíza em vocês, porque vocês não recebem a minha palavra, vocês não tem Deus como pai, vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai, e no contexto, no versículo 44, ele vai dizer, vocês tem por pai o diabo, que é homicida e pai da mentira, desde o princípio, nunca se firmou na verdade, não vou entrar nesse assunto agora, quem é o diabo ali, que ela é uma força de expressão, tá, na verdade, na verdade, no novo testamento nem existe essa palavra diabo, essa palavra é latinizada, ela entrou aí de, sabe, com o erro, mas vocês são filhos da maldade, vocês são filhos da perversidade, a linguagem seria essa, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos da ira, sabe, vocês são filhos das suas próprias vontades, vocês são, vocês são filhos de si mesmo, vocês andam, sabe, pelas suas próprias verdades, vocês não são filhos de Abraão, é basicamente o que Paulo fala para aquele bar Jesus, quando ele tenta atrapalhar ali a mensagem que Paulo estava dando, e Paulo disse, filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, eis aí a mão do Senhor, e aquele jovem ficou cego, então amados, assim está a religião, você é filho, não, eu sou filho do bispo tal, eu sou filho do pastor tal, ele é meu pai na fé, meu amado, você foi chamado para viver como filho amado de Deus, você é filho de Jesus Cristo, por eleição, por predestinação, por adoção, se vocês permanecem em Cristo, vocês conhecem a verdade, e essa verdade liberta vocês, e no 42, disse-lhe por Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu vim sair de Deus, não vim de mim mesmo, ele me enviou, por que não entendês a minha linguagem, por que não podeis suportar a minha palavra, vocês não podem ouvir a minha palavra, e muitos até hoje não podem ouvir a palavra de Deus, a palavra que diz amada, Colossenses 2.10, e estás perfeito nele, em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade, muitos não podem ouvir esta palavra, por que vocês não podem suportar esta palavra, a palavra que diz Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, claro, aquele povo que viveu a transição da lei para a graça, nós já nascemos no pacto estabelecido, mas ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, ou seja, ele derrubou a parede de inimizade que era a lei, que consentia em ordenanças e mandamentos, e dos dois povos ele fez um só povo, um só povo de Deus, quer judeu, quer gentios, nós somos um só povo de Deus, e Paulo vem falar aos Efésios, e muitos não suportam esta palavra, há um só corpo, uma só fé, um só batismo amado, um só batismo, e esse é o do Espírito que a igreja está batizada no batismo espiritual, mas muitos não podem suportar esta palavra, não, eu fui batizado pelo meu pastor, eu fui para outra denominação, eu chego lá, o outro pastor me batizou, primeiro eu fui batizado por emissão, né, eu mergulhei, depois eu fui batizado por aspersão, quer dizer, que confusão amados, outros eu fui batizado pelos mortos, não amados, nós fomos batizados por Cristo, e muitos não podem ouvir esta palavra, Romanos capítulo 6, versículo 3, não sabeis que todos quantos fortes batizados, fortes batizados na morte de Jesus Cristo, todos nós, Coríntios 12, 13, primeira carta, todos nós bebemos do mesmo Espírito, todos nós fomos batizados neste Espírito, mas muitos não podem suportar, muitos não querem, não conhecem esta verdade para verdadeiramente serem livres, entender que com o único sacrifício, Jesus.